Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o bares, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que um brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o bares, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que um brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Um abraço especial Para a galera massa aí do Pá da Geladinha Minha parceira Ana Lúcia e família Bacantinho da Amizade Organização Zé Carlos e Família Clube do Parvinho, Lagoa Vermelha Tá com nós, obrigado pela força Obrigado por assistir